bom então vamos testar de novo a que tá verde dela para tá carga né mas vamos testar de novo aqui no aparelho vermelho o negócio verde não significa nada olá como saber se a bateria tá funcionando primeiro você pega o multímetro põe no 20 aqui e coloca positivo negativo tá dando 12 68 70 a bateria tá verde aqui se tiver verde ela tá boa branca descarregada ou vermelha que não presta mais né só que não é bem assim põe na outra multímetro dando 12 81 mesma coisa da outra quase agora vamos ver qual que presta de verdade mesmo não encontro o aparelho e aí 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 e lá ficou amarelo não presta mesmo porém está vendo ele e aí e aí e aí e aí Ainda tá verde. E essa presta. Quer dizer, o multímetro não serve pra quase nada mesmo. E essa é uma bateria ousada, boa.